Vão sempre a uma profissional. Olá, querido. Tá bom? Tem que ser. Este é o sexy. Este é o mais sexy da casa. Venha cá, que eu gosto de ter homens sexys. O Miguel é o mais sexy. Ah, é. Ah, é. Posso, senhor doutor, é o Bruno. Ah, desculpa, pra mim é o mais sexy. Bruno, faz favor, dá um beijinho aqui. Não estou a cheirar muito bem, que eu fui treinar. Não estou soado. Um homem que pode cheirar a cavalo. Pode cheirar a cavalo. Eu vejo no final. Então não tem um ar sexy? Tem, tem. Ele cheira a sensualidade, filha. Há homens que cheiram a sensualidade. E há outros cartazinhos. Podem andar até com os músculos do tamanho da lua. Mas aquilo não tem graça nenhuma. Olha, eu tenho um amigo meu, da Póvula, que eu acho que não é um homem alto, que é careca, não tem cabelo, e acho que é um homem lindíssimo. Porquê? Porque é um homem que transpira sensualidade. Quando os homens transpiram sensualidade, está a perceber? Eu gosto de homens de cabelo comprido. Eu também gosto. Tipo o Steven Segal. Ah, só que é... Estou a tentar fazer qualquer coisa, a sombra se é ideal. É muito complicada. Muito? Muito complicada. Para engrossá-la, é muito complicada. E dá mais expressão de cara. Não, e porque... Espera aí. Eu vou já afiar. Sabe que eu não tenho um pelo, naturalmente. Eu vou tentar encontrar um afia. Compreendo? Agora espera. Deixa-me ver que sombras é que ela tem. Tem aqui uns brancos. Se não ajudar.